Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Hunhock, fazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Eu tô voltando aqui com a série do God of War, primeira vez jogando, pessoal. E, bora lá. Bem galera, vamos continuar aqui exatamente onde parou, só que dessa vez eu vou tentar pegar no controle, né? Pra ver se eu consigo, sei lá. Vamo lá. De repente o combate fica melhor, não sei, né? Você se lembra do caminho pra casa da bruxa? É. Por ali, atrás da grande estátua do Thor. Grande estátua do Thor. Ah, é. É, é verdade. Eu queria ter feito uma viagem assim com a mamãe. Ela lutava, não é? Ah, é, a gente tem que parar aqui, né? Tem até um item aqui que eu não peguei, ó. Ah, sério? Acho que não. Então, tem alguma história pra passar o tempo? Que tipo de história? Não sei. A mamãe sempre tinha alguma. Você não ouviu nenhuma história na infância? Conheci um homem por muito tempo. Suas histórias eram breves e objetivas. Ah, aí, tá vendo? Descobrou o lugar. Você se lembra de alguma? Uma delas falava sobre uma lebre e uma tartaruga. Como na casa da bruxa? Não muito. O que acontece? Elas apostam uma corrida. A lebre é tola e tem confiança demais na vitória. E a tartaruga é firme e disciplinada. A tartaruga vence. Você não costuma contar histórias, né? Pois é, né, mano? Acho que seria melhor se ele contasse a da vaca a vitória, né, mano? Você quer ficar aqui? Bom que ele já para ali e ele já mesmo já se arruma, né? Água baixou. Quando a serpente subiu. É mesmo. Ah, tá. É o... É o coisa. Aí pra cima, num direcional, eu mudo o negocinho ali dele. Legal. Isso aqui é portal, né? Legal. Que eu acho que eu poderia até ter vindo pra cá, mas tudo bem. Talvez não. Bora lá. Eu sei que ela é muito poderosa. Mas você acha mesmo que a bruxa pode reviver uma cabeça? Ela parece competente no que faz. E não temos nada a perder. Se eu não conseguir... Podemos ficar com a cabeça? Não. Mas você pode dar de comida aos peixes. Combinado. Cara, o trabalho de dublagem dos dois idiomas, né? Tanto no original quanto no português ficou muito bom, mano. Ai, garota, atira aqui, ó. Aqui já é um lugar que a gente não podia acessar, ó. Oi, caceta. Agora eu vou ter que agora me ligar no... Né? Esqueci que ele estoura. Exemplo. Agora eu vou ter que até eu pegar o jeito aqui, mano. Esqueci que ele estoura. Ai, cara, cuidado! Caraca, mano. Eu vou morrer aqui, velho. Não pare demais! Estou pronto! Acho que foram todos. Vamos ver se eu boto esse botão de corrida para um outro, né? Porque, pô, está meio complicado aqui. Isso aqui é... É um vidro aqui, fechado? Ué? Ei, isso não serve só para decifrar as runas de Muspelheim. Também tem uma runa de viagem. Vamos visitar o reino dos lobos? Pô, legal! E esse negócio brilhando aí? É... Não é que tenha sido útil para alguma coisa... Achamos um! Sério? Que maneiro! Cara! E eu não estou ainda onde devia ir, né? Normal! Ó! Caraca, mano! Tipo... Vai embora, Ezir! Acho que os deuses não são bem-vindos! Será que eu vou sair lá, não, mulher? Olha ele ali! Tomara que se lembre da gente! Caraca, maneiro, né? É... Tomara que se lembre! Tudo bem, Charlie? A sua amiga bruxa está aí? Que nome é esse? Foi ele que me contou! Pelo menos foi assim que suou na minha cabeça! É... Cara, deixa eu ver se eu consigo... Mexer em algumas coisas aqui... Pronto, galera! Dei mais ou menos uma ajustada aqui para segurar o... O... Coisa para... Para correr, que eu acho que vai ser melhorzinho, né? Cara, foi sem querer isso aí, mas tudo bem! Funcionou! Botei para agarrar também o B ali e tal... Só tem que ver aqui os botões agora, né? Vou lá! Vem! 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 Tô que essa coisa de afundar na loja... Eu tenho um mal nervoso com isso, não sei porquê! Mas a fúria do distância Eu deixei no Tipo L1, R1, né Lógico direito e esquerdo mesmo Porque é igual o outro, né Embora eu não tenha habilitado Para jogar Deixa eu tentar botar o de corrida no B Tá, não deu É uma mera adaptação de acessibilidade Que permitem ali mudar umas teclas Então já tá bom com isso já O ruim é que toda vez que eu vou correr eu tenho que dar essa coisa aqui Ou eu posso botar a corrida moto automático também, né Eu acho que Deve ser melhor, porque nem sempre eu vou querer correr, né mano Às vezes eu corro para um lugar que Mas vou tentar um pouquinho Para ver, né Não precisa apertar nada, né, muito bom Pô, que bom, cara Hum Ela deve ficar doida quando vê o problema O cara, hein As flechas Passe para mim Agora Foram um presente Obedeça, garoto Essas flechas são perigosas Malignas Ué? Se achar mais, precisa destruir, entendeu? Você entendeu? Diga! Eu entendi Se achar alguma, vou destruir Ué, mano, vou procurar É só isso Perdão Por favor, pode ficar com minhas flechas Eu não preciso mais delas Ué, mãe, o que será? Bom O que tem a cabeça? Você faz ideia de quem é esse? Você o matou? Ele me pediu Disse que você pode revivê-lo Eu? Tem certeza de que eu vi o direito? Por favor Coloque-o na mesa Remela Faz muito tempo que não pratico magia antiga Segure Vou dar uma olhada Caraca Bom Felizmente não apodreceu muito E o cérebro ficou intacto O corte foi bom Cortar a cabeça logo dele É melhor saber o que passa Segure a cabeça embaixo da água E não solte Sério Ué, mas não era pra viver? Debaixo Caraca, mano Nossa Nossa Deu certo Era pra ele reviver E querer cuspir isso fora Só pode Mimir Está ouvindo? Sim Ótimo Ah Oi, Freya Há quanto tempo? Parece bem Eu só fiz isso por eles Na minha opinião Seria melhor se ficasse morto Eu me cruvaria se pudesse, majestade Perdão Se eu soubesse que a tal bruxa Era a própria Freya Jamais teria sugerido isso Uma Freya Freya? A deusa Freya É, ué Você não sabia? Desculpe Quando souberem que Mimir está livre Odin vai ficar furioso Você é uma deusa? Sim, já fui líder dos Vanir Não mais Não achou importante me contar? Você tem certeza que vai me dar sermão por isso? Mas não entende que o que vale são o que as pessoas fazem para você Não que eram Não, mano Por que fez isso? Não é, ué Ela não é confiável Só por mim Porque eu morro Você não aprendeu nada, garoto Mas ela ajudou tanto a gente Pois é Ela mentiu Tem gente que gosta de privacidade É melhor não julgar, meu chapa Quando eu precisar dos seus conselhos, cabeça Vou pedir Tudo bem? Me leve até o templo de Fir No Lago dos Nove E eu levo vocês até Yuton Hive Ah, esqueci que está na automática a corrida Olha o garoto Nossa, mano Tem ninguém, Midgard, que fale Tirando eu, é claro É sério? É verdade Pode não parecer muito Mas Yormungandr adora bater um papo Yormungandr? Essas mistérios que... Que prendem, né O jogador, né Todo mundo que joga Campanha, história É por isso, cara É esse mistério maravilhoso Nossa, é tão bom correr automático, mano Tá maluco É... Pera aí É um 300 e Vral Deixa eu ver se... De repente, ele estava levando a gente para o portal, né Então, é onde eu fui, né Eu entrar aqui e voltar para cá, né Se bem que eu posso teleportar para cá, não Se eu for desse portal para cá, como ele falou, né Deixa eu tentar, então Ah, você que estiver assistindo aí Se eu souber jogar Se tiver dicas de builds Ah, Juan, usa tal skill, tal skill, tal skill Beleza? E aí, pô Se quiser me ajudar Fica à vontade aí, tá Diz aí que eu vou seguindo Você vê que eu estou, né Bem perdido, assim Vamos na loja do Brock Já é o... É aqui mesmo, né Olha lá, ó Ah, moleque Se bem que aquela porta que a gente pega para ir ali Demora pra cacete, né Era mais fácil fazer isso Download e chegar lá do que esse caminho aí, né Mas... Vamos lá Tem que esperar esse load? Não é Se não me engano Envolvia um feitiço Cada lugar tem um lugar para ir? Tem que ter partes do meu cérebro ainda voltando Só preciso de um tempo para acordar Ele não está muito normal Nossa, velho Tá, né Cabeça, como vamos falar com a serpente Tem uma trompa em uma plataforma no meio da ponte Me leve até lá Até que enfim A trompa Deixa eu... Ele ia fazer alguma coisa para mim ali? Espera aí, só um pouquinho Deixa eu melhorar um negócio aqui Pronto Tentar aí Vai ver se dá uma iluminada para vocês Aí vai ficar melhor Ele disse que tem uma ponte, né Então é... Vamos lá É porque eu estou acostumado a jogos para correr no B, né Sabe muito bem, quase Correr e esquivar no B, né Ou seria... Bola, né Outra... Tá Isso É hilário Nossa, velho Nossa, velho É isso, né Por que ele fez isso? Odin fez a estátua em homenagem a Thor Já que a serpente do mundo detesta aquele cara Deve ter se cansado de olhar Mas... Não dói Do nada, né Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis Ou vão passar Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça Quer que eu pergunte? Não Só quero saber de Jotunheim Tá bom, me desejem sorte Ainda leva o jeito Ele lembra de mim Ah, não, não é assim Ele entende a sua dor. Vai ajudar. Curioso. O quê? Oh, não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Escutem, precisamos de duas coisas para ir à terra dos gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Yotohai. Depois, esculpir a runa no portal especial. No Pico Punt vimos você pela primeira vez? Isso. Mas os gigantes, com sua grande sabedoria, garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é longe. Ele pareceu meio irritado por um momento. Ah, aquilo. Ele entendeu que vocês eram amigos do antigo. Perdão, eu nunca tinha falado a língua antiga de sóbrio. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. O cinzel mágico. Quando a gente chegar ao barco, dá para procurar o cinzel especial logo. Ou explorar mais um pouco. O que você quiser está bom para mim. É, o ruim que eu teleportei e o barco ficou, né? What the f... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aquele lugar aqui. Ah, legal que sempre tem, né? Tá. Onde está o cinzel? Passe por baixo da ponte. Sigue em direção às estátuas dos remadores. Depois passe entre elas. Ah, ele disse por baixo da ponte. Caraca, velho. Coisa foda, né, mano? Mimir, você nunca contou porque a Freia cuspiu na sua cara. Bom, a Freia me culpa muito pela situação atual dela. Ah, é aqui embaixo da ponte. Tudo começou na longa guerra entre os Aesir e Vanir. Esse. Antes disso, os Aesir venciam facilmente. Mas os Vanir se mostrarem em pé de igualdade, causando uma estraga enorme. Olha o Thor ali. Os dois lados sofreram perdas tremendas. E para falar a verdade, para muitos de nós, a guerra não era mais divertida. Mas sim um desperdício sem sentido. Você não concorda, bicho? É aqui, né? Pois é. Foi a gota d'água e o conselheiro mais brilhante de Odin estava decidido a encontrar um caminho melhor. Ele resolveu negociar a paz entre os deuses. Foi meio difícil de convencer, mas Odin acabou aceitando se casar com a sua maior inimiga, uma deusa Vanir. Lendária não só por sua grande beleza, mas pelo talento na magia Vanir que Odin almejava dominar há muito tempo. Freia casou com Odin? Chega, nada de estouros. Não aperta, o foco é estranho. Entendo plenamente. Termino depois, rapaz. Será que dá? O Cinzel está logo depois desse portão. Claro que não vai ser simples, né mano? Vamos nós. Hum. Tinha alguém ali em pé, parado? Parece. Hum. 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 Não sou a cara. Não é que estou entendendo nada. Atrás de você, cara. Meu Deus do céu, mano. Nossa, o que tinha aqui? Não estou conseguindo. Ah, tá. Finalização. Tava indicando que a finalização era... Era apertar o LR e tal. Nossa, ela é rápida aí. Ou eu que sou lento, eu não sei. Tá, vamo lá então. Vamo tentar... Ah tá, é regeneração! Ah tá, é RP! Tô bom! Ele tem HP ali. Não, aí não. Cara, quando eu pegar o jeito do controle vai ser outra parada. Não tem ninguém aqui pra matar? Ah, agora sim. Pô, tinha mais ali pra matar. Como assim? Que papo é esse? Só faltam mais dois. Tem inimigo atacando! Cara, eu tô apertando uma coisa errada, você acredita? Obrigado, filho. Tem cura ali, ó. Mano. Cara, depois eu vejo você, mano. Caroto, garoto. Vai, vai! Pô, nem vi. Como é que eu matou ele ali, mano? Pô, eu nem consegui ver a história direito, mano. Pô. O que acha de procurar esses ossos? Por quê? Você não ouviu? Daria pra falar com a mamãe de novo. Se a gente ficar de olho enquanto... Procure se quiser, garoto. Não vou me distrair com essa bobagem. Ó. A gente abriu aqui já, né? Pô, sinistro isso. Que pena que eu só, né? Mas é o que procuramos. O que é? Que bom que você perguntou. Vou te contar a história. Tinha um gigante chamado Tapa. Um gigante bem gigante. Que apesar do tamanho foi, sem dúvida, o maior construtor que o mundo já viu. O orgulhoso Tamo esperava transmitir seu vasto conhecimento pro filho. Mas o jovem Rinto tinha coração de guerreiro. Talvez o pai tivesse medo demais, ou o filho não tivesse medo por sempre. Seja como for, uma discussão entre eles fugiu do controle. Cara, peraí. Tá, esses ossos é depois então, né? Eu acho. Profissionalmente. Rinto fugiu na noite. Envergonhado e arrependido, Tamur foi atrás do filho. Mas em seu estado emocional, logo seguiu perdido sozinho em Midgard. Infelizmente ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho. Que parece que eu tava afastando, mas... Ah, é aqui mesmo. Não é um sisel. Tão longe de casa. Thor! E aí, o que aconteceu depois? Você vai ver. Thor o matou. Um martelo. Ah não. Ele caiu em uma vila? Sim. Quando Tamur caiu, esmagou um lugar encantador que venerava o deus Vanir em Horde. Thor ficou com crédito por ter planejado isso. Mas na verdade, o canalha só teve sorte. Que interessante. Que interessante. O que aconteceu? Eu não sei o quê?! O que aconteceu? Eu estou com o martelo na mão ainda. Que legal. Então, um inimigos quando eles whoever colocaram. Um over. Vamos começar? Será que é com a outra? É, parece que não. Meu sobrou. Caramba, mano. Não queria ser esse cara. Esse moleque é foda, mano. Precisamos de um cinzel? A ponta de um, sim. Um cinzel bem gigante. Ó, de novo aquelas portas que a gente não pode abrir, mano. Quando chegar a hora de poder abrir e sair, vai ser legal. Aquele cristal no anel do gigante parece promissor. Trama! Oh! Tan-tan-tan! Droga! Parece que não aconteceu nada. Tan-tan-tan! Legal, né? Tan-tan-tan! 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 Eu tava apertando defesa querendo jogar o martelo, mano. Não! Nossa, que desperdício! Obrigado! Foi ideia dele! E é o de trás aqui. Mas do outro lado não tem nada não? Sempre costumo bater. Ó, tem outro negócio aqui lá. Será que eu devo ganhar o poder agora que eu mexo nisso? Ah, eu vou arrastar isso pra cá. Porque o super golpe do Kratos, né? De concentrar não pega nisso não. Que graça é ter, né? Vamos voltar com ele, né? Então tá beleza. E os sobreviventes? Ah, Tamur era um gigante de gelo. Quando morreu, seu último suspiro congelou tudo. Ainda bem que mesmo que tu erre muito, o troço é melhor. Eu quebro porque eu imagino que... Obrigado. HP está cheio, então deixa eu ir para a volta, quem sabe. E aqui tem algo... Oh! Legal. Vou mudar esse daí. Lá está ele. Encontrem a ponta do cinzel. Precisamos dessa magia. Cara, que cenário, né, mano? Ó, tem um baú ali. São inimigos. O que vamos fazer? Pronto! Eu ia pegar para ele poder acertar lá, mas... Nossa, não deixa congelar, não. Vai, toma cuidado! Ô, droga. Por trás! Pronto, Inuaguai. Cuidado com eles! Eu não perco! É? 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 É, é! É? É? Veja como é que foi a melhor coisa botar a pedra para esse garoto Veja o progresso Vum é, vou ver Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá 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 Aprender a ser mais prático com isso Aprender a atualizar esses negocinhos direitinho Ué, mas não A ideia era o garoto ler, né Ah, tá Tem que mirar certinho e... Eu esqueci que se eu vim correndo e fizer isso, ele... Olha lá, eu não consigo escapar desse ataque, velho Pô, ficar trocando assim não dá, mano Pô, agora eu consegui Engraçado que a primeira vez que você apareceu mostrou um B ali, mano O negócio é eu mandar o moleque atirar na hora que eu jogar aquela bolinha, sabia Isso aqui, ó Aqui, ó, pra escapar do ataque de gelo Eu tenho que mirar, senão ele não vai pegar Você não me parece muito bem Tá lá, viu O que eu esperava funcionou Eu acho que essa é a hora de eu jogar a bomba, sabia Aqui, ó Aqui, ó O que eu falei, ó Mas eu vou pegar esse negócio Tá, vamos explorar isso aqui Você não parece tão bem Tá, mas agora que eu tive a brilhante ideia de usar isso aqui, então... Ataque de gelo, cuidado Tá, tá vulnerável Pô, mano, que luta, velho Isso foi bom, né O que é isso aí O gelo de defesa aumenta a resistência contra gelo em 50 Acumula no máximo de 80 Pô, isso é muito bom, hein, mano É, parceiro Tomei uma surra, hein Não soube dominar a luta Entender como funcionava Vai bater uma sequência Ele de letras Deve liberar isso aqui, né Tipo isso aqui, né Ó, viu Tá, beleza Rapaz, é muito doido, né Cadê ele? Entrou em algum lugar aqui Ah, é pra voltar contra quem agora? Caraca Que isso, velho Como descemos lá? Eu tenho um plano Sério? Não fique tão surpreso Sem ofensas, cara Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão Passaria por todo esse gelo Então Thor é um imbecil Isso vai ser interessante Gostei da confiança Cuidado, droga Pô, é A ideia foi boa Mas Caramba É, eu fiz um negocinho Dei que sem querer É, eu fiz um negocinho Não, não Não É, o problema é que você tenta se concentrar em um, né Ah, o que é que você tenta se concentrar em um, né Quantos tem? Não devia não, né? Ahn! Ahn! Mostra, hein? O que foi, mano? Por isso que não gosto de usar o negócio assim, mano, do nada, porque... Nossa, Garrões jogou em mim? É isso mesmo? Ah! Ah! Estou acertado! Ah! Mas já está cheio de novo! Apareceram mais É, mano Mas senão não vai dar não É, com um deles Eu meio que pego o outro, né Vai, usa isso Cuidado, parê da guarda Porra, quando eu pisco no troço Já tá aqui, mano Atrás de você Não tive problema naquele bichinho de gelo Nossa, eu ia agarrar Eu ia fazer isso Minha ideia É fazer aquilo ali E aí com ele eu detono o outro E os pequenininhos, mano Dane, se eu tô batendo Bom, pelo menos Sobreviveu, né É, essa Isso de correr automático Isso de correr automático Até que ficou bom, né Nossa, eu nem ia fazer isso Isso, troca mesmo Vamos lá, mano Vamos a seguir Tem mais, né? Morreu, porra. Aí, vamos pegar esse loot aí, mano. É mais difícil do que o normal, né? Lute, lute, lute. Muito bem. Olha, é o single lá em cima. Ah, oi! Vocês de novo. Podem subir. Então vai, ué. Não tem mais nada para pegar aqui. Foi de onde eu vim, né, não? Não, definitivamente. É, acho que conseguimos limpar o... Calaca, maneiro, né? Quer ver como vai fazer para derriter isso aí, mano. Vai desafiar de tudo, né? Vamos a ver. Nossa, mas que... Intensa essa luta. Aqui, pega. Mas que desperdício de uma bela maçã. Como não te viram? Não tem onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender. Então, ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Mas, ahm... Acho que não funciona em dragões. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar para ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele estava com bafo de hidromel. Caralho. Você deixou ele mexer de novo. Então, vamos lá. Esse cara é muito engraçado, né, mano? Oh! Por isso que o Brock estava no templo depois que a água abaixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. É preciso de silêncio absoluto para isso. Atenção! Pronto! Ele está uma pancada. Acabou. Tudo bem que é algo diferente, né? Não é a mesma coisa assim. É, vamos lá, vamos... Primeiro meio de arco de guerra. Beleza. Só do arco? O meu coisa não tem nada não? Nossa, não tem tanta coisa aqui para vender Ah, vou vender o negócio que eu uso, tá doido? Ah, nada? Tá bom Deixa eu ver aqui Não vi armadura nova Nossa, é tier 4, mano? Rúnico e defesa, vai caralho, vou botar esse aqui, mano Tem que botar runa aqui, né? Agora vamos ver se aqui é resistência a gelo, porra Vai aumentar pra caramba, né mano? Sorte É, vai ser essa aqui mesmo, que é top, né? Vamos ver outros agora aqui Deve ter um monte nova Tá vendo? É absurdo o tanto de rúnico e defesa que dá Para não botar... É azul, né? Outro tier também Ah, esse aqui não tem slot não Legal, nem todos tem, né? Aí, força e sei lá o que Vai, Bluetooth aí, ó Bluetooth é muito bom, mano Pô, mas esse aqui tem runa, né mano? Aqui eu posso botar alguma coisa aqui Vitalidade É, 4 de vida, mas já está sendo usado É isso mesmo? Tirei de algum lugar para botar aqui, não foi? Não Tudo o que puder upar aqui, a gente vai upando, mano Vários inimigos, mais força no ataque, uma caceta 4 É tudo, 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 né mano? Olha, ó Tem esse e o outrozinho Esse aqui é a sequência dele Você corre E aperta só o coisa Aperta e só dá um toque Ele vai correndo e pá, dá um suco, né? Se você vir correndo e apertar desarmado Por alguma razão ele vai e pega o chão ali, ó Que é tipo o outrozinho lá, né? Isso aqui é meio que único, né? Tipo... É só ele mesmo, então bota Se eu conseguir lembrar disso aqui, né? É É Tá bom, vai, vamos jogar Chega de... Olha o soquinho aí, ó Pedra de amolar o quê? O que é o seu plano? Consegue adivinhar Te conhecendo, não envolve ficar parado aqui Exato Mas como vamos avançar? Ali, ó Engraçado, porque que permite bater ali se não, né? Deixa eu ver qual é a parada, ó O que se eu mando lá? Aê, finalmente! Era só pra acertar mesmo Era A passagem aqui, ó Pra pular pra lá A passagem aqui, ó Pra pular pra lá A passagem aqui, ó Pra pular pra lá Não Não Que bom que ele falou isso Que eu também achei que não Pensei assim Eu diria isso, né? Mas... Ele não sabe, né? Mas com certeza vai ter Ih, rapaz, que negócio é isso aí, mano Caceta, mano Tô preparado Nossa, mano O cara é sinistro, né? Nossa, mano O cara é sinistro, né? Nossa, mano Vai, toma cuidado Eu não tô pronto Tô 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 t Nossa, mano Fica tentando fazer um negócio ali O cara tá... É o que? A sua esquerda A sua esquerda Mãe chac wifi A sua esquerda A sua esquerda A sua esquerda O seueste E aí não vai dar. Cadê os caras, mano? Porra! Segurou pra bater, mano. É o... Ela é filha da mãe, mano. Ih! Ele é um gêmeo, mano. Atenção! Desculpa, não tô pronto. Boa, garota. Nossos inimigos são fortes. É, mano. Novo trabalho de abate, não quero nem ver, mano. Tá maluco, né? Rapaz, isso que eu chamo de surra. É tanta coisa no cenário que você fica até meio doido, né? Mimir, você conhecia esse lugar, antes? Sim, uma vez tive uma missão diplomática aqui. Então, volta. Tentando mediar a paz entre Asgard e Vanaheim. Aquela guerra. Tantas vidas perdidas. Eu só não sabia que Thor já tinha começado uma matança de gigantes. O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? Não, tem um negócio de pragerar, ó. Por isso é trágico. Eles não se envolveram naquela loucura. Mas a paranoia de Odin Só é superada pela sede de sangue de Thor. Achei que eu subi lá de algum jeito, mas Foi mais engraçado. Tem alguma coisa nisso aí, ó. Será que não? Será que não quebra não, de algum jeito? Hum, parece que não. Vamos ver aqui fora o que tem. Não é necessário. Deve ter mais bichos pra matar, né? Com certeza. Calma aí. Opa. Vem, perereca. Arra, moleque. Tô indo aqui, mas... É aqui mesmo, legal. O que é que eu vou lá, né? O que é que eu vou lá, né? O que é que eu vou lá, né? E agora? Hummm... Pera aí, é aquele troço lá que gira? Já tem um dispositivo qualquer pra girar ele aqui, né? Ah, tá entendendo. Isso aqui deve balançar pra cá de algum jeito. Ai, ó, viu? Ué, macho. Tá. Ah, foi a maior parte. Ó, ó. Aquela corda ali que tá prendendo é isso mesmo? Eu entendi errado. Bom, não é um plano discreto. Agora temos que soltar a outra alça. Nós temos? Acreditação! É impressionante como consegue, né? O God of War bota essas dimensões foda assim, nas coisas ali. Nesse lado ele subia. Ainda não tem dinheiro! Parará Parará Ha 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 Era só pra pegar isso aqui Deve ser um item bem maneiro, né Até se cagou pra abrir Hum, invenção de gelo Tá aqui ruim com o pesado Nossa, mano, era só fazer isso, velho Imagina o pessoal que Tá vendo a série que já sabia, né Pense Bom, a ponta do cinzel tá coberta Por camadas grossas de gelo, não dá pra derreter Correto E não tem nenhum cristal explosivo por aqui Pra eu atirar, então não é uma opção Correto Mas a gente precisa de alguma coisa Absurdamente pesada Ah, entendi Ótimo Nossa, que angulazão, né Caceta Ai, garoto Vamos direcionar o martelo pra cair perto da ponta do cinzel Não há como Vamos soltar, levar pra baixo E pensamos no resto depois Então o seu plano depende muito de sorte Fique à vontade pra sugerir outro Vamos ver quem que eu vou lutar aqui, né E agora? Segure firme Nossa Nossa, mano Pensei que é um jogo lindíssimo Esse plano parece mal pensado É só elogios Silêncio, cabeça Entra ali Olha Antes que eu só caio Não deu certo Caiu só um pouco Só elogios Só elogios, né Do jogo e tal Maltas surpresas E eu Quero me surpreender, mano É isso aí que eu quero mesmo Fique assim, cara Pra quem acompanha, ó Do garoto isso aí, né Ah, não Era pra ver no menu Deixa eu ver aqui Ah, não É minha mesmo Pô, cara É legal esse aqui, só que ele não me dá Não me dá o bluetooth, né, mano Mas, pô Vamos subir no ranking Vamos subindo Que é melhor Sei que seria legal pôr um azul Mas não tem nada Então Vambora Ah, nós não vamos Você vai O que diz aí? Quando o tempo é desordenado O caminho adiante é retrógrano Retrógrano? Retrógrano? No sentido inverso? Os símbolos São estações? É Mas tá tudo embaralhado Não devia ser Inverno, primavera, verão, outono? Por que inverno? Por que inverno primeiro? Vende uma música que a mamãe cantava Conheço essa Inverno Silêncio cabeça Não curte música também? Entendi Tá, e aí eu tenho que... Ah tá, peraí, peraí Ele disse de inverso, né Então vai ser o contrário Agora foi Agora foi Era o contrário Eu nem estou olhando para a parede Eu acho O que é isso, mano? Muito bem, rapaz Bom, isso é grande para uma luta, né? Escreva de novo Sola Estamos subindo A energia está erguendo a plataforma Continue escrevendo É, vamos escrevendo que o papai vai dar um... Cabeça Como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal O perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar Congelar o tempo Aliás, era uma das magias favoritas de Njord Costumavam? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo impede o sol e a lua de atravessarem o céu Infelizmente, isso não detém os lobos indo atrás deles Sempre querendo apocanhar Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo Eu não alcanço o vaso Vai, toma cuidado Vai, toma cuidado Nossa, que top Que bom que eles vazam assim, né, mano? Cuidado com ele 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 Nossa, ficou muito forte, mano. Tá maluco? Até meu filho. Ah, não. Não. Rápido, garoto. E vai ser nessa, né? Vou ficar falando Sola, 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 Sola. Caralho, não vai não, mano. Acho que vai ser mais fortinho, né? Apertei o P, vocês acreditam? Nossa, foi lindo isso. Porra, na hora que eu ia bater, mano? Tem que acabar com isso aqui, mano. Tem tanta pedra de fura ali, mano. Vai, garoto. Sola, 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 sola. Sola, sola, sola. Sola, sola. De novo não. Claro que vai chegar um grandão, né, mano? Vai, Numa, cuidado! Ainda não! Não, não, não. Bem, foi sem querer, mas tudo bem. Mais inimigos! Boa! Boa! Ah, mano! É só meter o pé, mano. Bloqueei na hora certa. É, tá dando não, hein. Atrás, toma cuidado. Ah, não. A energia que eu vou fazer está no fim. Cuidado com eles. Você também? Você pode atacar mais um. Ué, está quase no topo. Pô, eu não sei como deu certo, né, mas... Tipo, eu apertei ali o negócio, mas... Não queria isso, eu queria outra coisa, mano. Vai! O vaso caiu. A gente vai desabar. Truma! Truma! Ali! Pule! Ai, que drama, mano. Vou estourar aqui os dois pra liberar esse caminho, hein. RB, RT, mas qual que é aquele ali do lado, por exemplo? O da cura. Eu já havia apertado ele uma vez, mas agora eu não sei qual foi. Y é um negócio bem pra mim. Não é nenhum desses aqui. Caraca, mano. Como é que eu consigo fazer uma merda dessa, mano? É bom que eu consegui desfazer, né, pelo menos. Tem que fazer outros talismãs, né, que eu acho que eu posso craftar, mas cadê? Por de meia hora. Bom, lá está. Como a gente faz pra liberar? Empurrando. Confia em mim. Ele não sabe a força do Kratos, não. Vai, empurre com tudo. Sim, senhor. Ele não sabe, né? Como vamos descer? Pulando. Sério? Vamos. Caraca, velho. Não entre em pânico. Porque eu entraria. Pum! Te peguei. Você é maluco, sabia? Oh, tomou um tapa ainda. Tudo bem. Ótimo. Temos que continuar. Hehe. Temos que reconhecer. Ele tem talento pra destruir coisas. Lembre-se disso, cabeça. Eu nunca me esqueço. Não é, mas... Ah, tá. Ah, tá. Ah, tem a opção de... Ah, se esse é o caminho, então vamos descer que vai ter mais coisa, né? Não é, mas não tem opção, não. Sacanagem essa. Deve ser depois, né? A criança é minha, mas tá um maluco. Sinto o cheiro do anão. Viu? Eu acho que eu não usei nem os poderes ainda aqui na frente, não. Eram os caras que a gente viu com o Baldo. Sobrinhos dele? Isso. Magni e Moth. Os filhos de Thor. A mamãe sempre disse que os deuses de Aezir eram os piores. E que Thor é o pior de todos. Deve ser um pai terrível também. Eles não são mais crianças. Isso não é desculpa. O Sindre vai ficar bem? Eles nem vão ver ele. Eita nozes. Caraca, mano. Os bichos presos ali. Ah, grande sala de jantar. Embejada por Midgard inteira. Engraçado. Lembro que tinha um candelar gigante. Dá um toque especial. Ai, ai, ai. Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Ai, ai, ai. Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de gelo. Qual? Ai, não. Não vai mandar a gente ir lá, não, né? O que é isso? — O que é isso? — Abre você! — Abre você! — Abre você! Cuidado! 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 Nossa, bateu em mim! Troca parado! O que é esse grito todo? Eu vou morrer mesmo! O que é isso? Eu fico assim, ababacado, que é muito emocionante, na moral. Eu sou muito bobo também. Invoca a rune. Ah, tá. É, detalhe, eu esqueci de invocar, negócio de coisa, né? Tanto golpe que até se esquece, né? Como assim não dá pra alcançar? De repente a gente consegue uma coisa. E lá vamos nós. Não é, mas vai ficar tendo essa palhaçada o tempo todo? Caraca, mano. Ataque de gelo. Ataque de gelo. Atrasa, toma cuidado. Pô, achei que eu podia pegar aqui pra jogar neles. Eles não deixam, né? Cuidado, pai! Caceta, mano. Eita putaço. Ah, pô, dá um efeito maneiro esse ataque nele. É só eu ter tempo de acertar, né? Eu vou, bato, mas não... Vai trocar, não é uma parada muito boa. Eu lembrei do golpe, eu esqueço muito, mano. Do golpe, pai. Calma aí. Não acredito que a gente conseguiu. Nem eu. Agora vou estourar outra agora. Marla Kraya. Porque isso aqui eu não consigo tirar na hora da luta, né? Impleixonete. Na hora da luta... Oxi. Como assim? É, ou isso aqui não tá funcionando Tem que fortalecer esse golpe, mano Tá muito fraquinho Nossa, deveria sair pro outro lado Ujalá, trabalhar pra humilhar Não lembrei de um golpe Não percebi a capacidade Não dá. Vai ficar putão, ó. Nossa, mano. Que isso, pera. Porra, mano. Pegou de... Pega de respingo, mano. Atenção! Não. Adeus, meu irmão. Não. Eu acho que dá pra passar por aqui. Querida da mãe. E cheia de HP no cenário, mas eu não, não, vou pegar não. Não, não, vou pegar não. E agora, será que tem mais algum opcional para quebrar? Hum... Toma, Toma. Então, bem que o próprio jogo sabe que você fez merda, né? Hum... Interessante, tem como ir lá, sabia, não? Tem mais algum lugar pra estourar, será? Ó, tem lá, ó. Pruma! Não é engraçado isso, não. Qual é desse cara aí? Viu, rapaz? Ele tá bem. Achei melhor sumir quando os filhos idiotas do Thor chegaram. Ei, Cindy, pode dar uma olhada nisso? Sinceramente, eu não sei o que fazer aqui. Ó, os caras lá, ó. É, sim, sim. Arpo garra. Ah, é, ó, não mexi nisso até agora, né? Aí, ó, coisa pra caramba. Opa, vai. Vamos, habilidades disponíveis. Não tem como aprimorar mais, né? O meu machado não tem a tretinha ali que eu preciso. Se eu aprimorasse isso aí, ó, ia dar o quê? Ah, tá, agora que eu tô vendo ali. Nossa, a força aumenta só mais um, né? A defesa aumenta pra caramba. Não sei se vale a pena upar esses ou não. Sete, oito. Ah, esse aqui não tem tanto, não. Também não. Nossa. Caraca, tem tanta coisa que você olha assim e pensa, caraca, vou fazer isso, né, e tal, mas... Falta recurso, falta um monte de coisa. Mas esse aqui já é, tipo, daquelas amarelas lá, ó. Brasa ardente, sei lá como é que faz isso aí. É parada assim, avançada, né, mano? Caraca, muito top isso, mano. Um RPGzão aí. Foda. Hum, ó, mano. Olha ali, cara. Troço lindo. Ai, não posso nem sonhar em fazer isso daí. Isso aqui eu posso. Vai tirar a vitalidade, que a gente não tá grande coisa, né? Tinha que focar em um negócio de vitalidade, mano. Vai ter um monte, mas não... É, deixa eu ver pra mudar o talismã, cara. Ó, esse aqui é feito passivo, aumenta a quantidade de fúria. Ah, tá. No combate. Esse aqui é feito coisa ruim com esse aqui, que eu não... Brasão. Cara, tô dando pra ver começar a farmar esse... Essa brasa ardente aí. Isso aqui é o que cura, né? Não, libera um monte de choque e causa dano moderado. Ó, dá mais força isso aí, ó. Concede uma barreira invencível por vários segundos quando a saúde de Kratos assim gera um nível crítico. É, a gente fica sem HP e fica mais coisa, né? 4 de força esse aqui, ó. Esse aqui dá 6, mano. Não, pera aí. Esse dá 6, esse diminui tempo de recarga, mas tira a vitalidade. Eu não queria tirar a vitalidade, mano. A vitalidade tá pouquinho, mano. Cadê o da explosão? Atordoa todo mundo, aí vai lá e mata, né? Hum... 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 O HP tá tão pouquinho, né? Vou fazer um desse aqui só pra... Esse do invencível é bonzinho, né, mano? Ganhar um acréscimo de saúde. Não tem como. Pra poeira dos reinos, nossa! Tipo... Poeira dos ossos sublime, né? Um troço bem... Bem complicadinho, assim, de mexer. E do rejuvenescer, né, mano? E esse é o que tá equipado, é? Pô, tem como aprimorar, ó. Hum... Tá, é baratinho, né? Podia... Vamos então... Daqui a pouco vem um recurso foda ali que eu não tenho, né? Ah, já tá, já. Já tá. Esse aqui é nível 1, cara, já tá assim difícil, né? Não, e tem como comprar outras coisas, né? Lembrando disso. Como assim? Comprar um aço maleável... Tem algum? Cara, eu vou comprar isso aí, porque... Sei lá, só tem um monte. Ah, eu tenho um 14 ali, pô. Pra que que eu vou... Encantamentos... Tem umas paradinhas assim que eu não posso nem mexer, né, mano? Aumento a vitalidade em 3, ó. Será que é bom isso aí? Ah, o bluetooth, mano. Maior, tá vendo? Ouro de Eiger. Caraca, segure LB e RT, né? Ou seja, defende e bate. Caraca, já solta defendendo, vou lá e... Pá, 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 pá. Cara, acho que eu vou comprar esse aqui, mano. Esse sopro aqui, ó. Nossa, o troço é... Mano! LBR, ó. Caraca, mano. Dizima geral, tipo, um super poder, né? Tem esse aqui que quebra geral também. Não leva tanto tempo pra recarregar, ó. Só to bolado com esse ouro de Eiger aí, ó. Sei lá, Eiger. Não sei... Vai que precisa depois, né? O cara tá cheio da XP. Não dá pra nada, né, mano? Muito, muito chato. Bom, se eu ver que eu tiver penando pra... Ó, sério, mano. Se eu ver que eu tiver penando pra abrir o negócio, eu... Né? Eu vejo pra... Pra... Pra upar, né? Ua! Ei, sim! Achamos uma... Peça de armadura? Ah! Tomara que seja uma! Pô, era só vim pra cá e eu fazendo o mais difícil. Nossa, do solo que eu tive a rainha, mano. Eu ouviu os caras falando, né? Tá vendo? Vai ter um ligado lutar com esses caras, né, mano? Só não sei quando. Pode ser até agora, mas... Rápido, bicho! Dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba! Só se eu não soubesse. Garoto! Garoto! Renda-se! O pai de todos exige! Não! Ótimo! A luta é minha, garoto! Vá! Onde pensa que vai? Ah, não, Magni! O molequinho tem um arco! O que a gente faz? Hahahaha! Não me diga! Não me diga! Eu não senti o golpe, não, mano! Isso ele sentiu! Pelo conto! O contrário... Pago! Hahahaha! Pago! A hora de 2! Não! Se ele já vai me pôr! Hahahaha! Essa é a minha rotina. Aqui, porra. Caraca, mano. Sempre tem, né? Apelaram. Chega de segurar a mão. Cala a boca! Não me chama assim! Merda, eu não sei aonde vai vir, né, mano. Aqui. Bom pro jogo avisa, né? Não acredito que você deu um cara. Esses braços que os meninos não conseguem matar a barra. Mandei calar a boca! Acalma esse garoto. Pô, não mostrou não. Eu acho que já tava na direção. Eu acho que eles precisam de outra lição. O que era esse aí, mano? Caraca, se eu pego ele com esse meu coisa... Ih! Ah, pro moleque me soltar, mano. Que foda. Apertei errado o botão. Nossa, mano. Não vai ter vergonha de ter. Aí, eu ajudo ele também, né? Eu não comprei negócio. Eu não comprei... O negocinho que revive. Pô, mas é... Luta foda, né, mano? Gostei, gostei. Pô, apertei, mano. Pô, apertei, mano. Nossa, fica muito tempo, mano. Vai ter que concentrar, tem que ver e sair direito, mano. Hum, legal. Pô, pena que ele é um golpe mais forte, hein? É que é pra igualar o HP, né, mano? Agora que eu me liguei nisso. Eu querendo pegar a HP ali. Porra, falar da mãe com uma criança tem que ser o lixo do lixo, né, mano? Não tem ouvidos, rapaz. Ele só quer te irritar. Idiotas! Os filhos de Thor vão te destruir. Os filhos de Thor podem tentar se quiserem. Cabeça! Desculpa! Me entrou aqui, né? Cuidado! Cuidado! E aí, a navalção tá... Tá meio lento A mamãe não te alimentou Cala a boca, seu maldito Atreus Nem lembro a última vez que tivemos Porra, mano, ele fica muito preso, mano Porra, eu tentei porrar e ele simplesmente não correu, né? Ai, seu pegar aquele dali Você quer enfrentar a boca? Ah, mano. Fala sério, porra. Isso é um apelão com uma porra, né? Agora deve ir pro último estágio que parou ali. Nossa, mano. Como é que escapa disso aí, mano? Pô, o foda é que às vezes o golpe ele aceita, às vezes ele não aceita. A merda é essa, hein? Olha lá, tu tá no combo. Ele sente, não sente. É muito incerto isso aí. Cala a boca, seu maldito! Patrão! Eu quero, meu amigo. Não! Eu vou pegar o seu golpe! Um, 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 um. Ah, tá? É só se afastar. Beleza. Nossa! Merda de... Tá, um foi. Ah, nada a ver, nada a ver, nada a ver, mano. Nossa, deu golpe errado, você acredita? Olha o HP ali, ó. Pra quê, né? Ah, para com isso aí, cara. O cara agarra soltando raio e fica, mano. Ah, tá nojento já isso, hein? Ah, claro que não vai pegar. Ah, para com isso aí, mano. Esse negócio de tirar e quebrar a guarda aí ia ser útil agora, hein, mano. Tô sem o machado. Ah, nada a ver, nem perto tá, mano. Ah, vai ser um prazer ensinar. Ai, para com essa porra, mano. Ah, é um braço chato. Não me diga o que fazer. Ah, tá nojento. Ah, não me diga o que fazer. Ah, tá nojento. Ah, tá nojento. Ah, é um braço chato. Ah, tá nojento. Ah, é um braço chato. Enchei o HP. Por que? Eu tinha que finalizar ele e não o picho? Provavelmente, né? Você quer enfrentar o poder? Ou tem que deixar eles assim, juntos, né? Vai, porra! Agora eles vão acabar com isso. Cutscene? Controle-se! Vai, querido! Como você... Você nem imagina o quê? Seu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! A doença... A febre voltou... Não! Não voltou! Garoto! A tosse, o sangue... Ele tá doente e precisa da freia! Não! Devagar! Vou ficar bem! Pronto, rapaz! Eu tô bem, viu? É melhor ficar de olho nele! É melhor ficar de olho nele! Um pedacinho de nada, né mano! Mete a mão assim e acabou... Hum! Hum! Botou no bolso queimou, Fiocó! É isso! Vai servir! Com isso dá pra fazer a runa de viagem a Jotunheim! Vai chegar aonde precisa! Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos... Podem ser destrancadas! Que nem aquela ali! Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel! Hum! Como é? Que maneiro! Ah, eu tenho que procurar o ponto pra... Legal, legal, legal! Tantarará! E eu cheguei! Matou mesmo! Ele era um deus! Mas você matou ele! Um é Ezir menor! Mas sim! E o pai dele é Thor! Não é menor! Esse é dos grandes! Não vai aceitar isso bem, Asgard! Eu nos defendi! Só isso! Não temos seu julgado! Julgado não! Mas a vingança é bem provável! Desde quando você pode matar um deus? Ah, meu filho! Faz tempo! Faz tempo! Viu? Você não tem nem ideia, garoto! Você nem sonhava em nascer! Na verdade, nessa época aí, você acha que você até podia ter um irmão e irmãzinho, ok? Eu achei até que ia vir alguma coisa, mas eu vim daqui, então... Ah, tá! Agora que eu me liguei ali no que eu tenho que... Opa! Ah, tá! Tá! Hum... Legal! Tá! Mas ainda tem outras vezes pra liberar... Eu não vou passar, como eu falei... Pensando em 100% já naquela coisa toda ali porque... A ideia é só mesmo... É fazer a série mesmo, mostrar a história daquela coisa toda, né? Aí em off, né O PC não forçando tanta gravação Aquela coisa, como tem acontecido Aí, né, gente Que negócio é esse? Ó, tem uma criatura aqui Deve acordar, né, evidentemente Tá, vambora logo, vai Ah, e acabou, pessoal Poxa, muito obrigado a todos que estão acompanhando aí Se você curtiu, não esquece do like Eu peço desculpa pelo eventual tempo Sem postar episódio, né, mas é que eu tô Trocentas coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo ali Tem a série do Seven Days também, mas Eu garanto a vocês que até o fim Do jogo vai sair todos os episódios Beleza, por então, pessoal, mesmo que demore Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus Até a próxima, se Deus quiser, e... Fui!